Opa, vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje você vai aprender como gabaritar a matemática da Banca MUNESP com o método MPP. Você vai aprender também a interpretar e resolver questões de matemática da Banca MUNESP na prática e vai aprender também a identificar problemas sobre três assuntos. Regra de três, porcentagem e geometria plana, assunto áreas e perímetros. Então, três temas muito recorrentes nas provas da Banca MUNESP. Então, família, sem quiri, quiri, corococó, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos com tudo para cima do MP São Paulo. Então, família, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Então, o que você vai aprender, né, o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para os nossos alunos do curso do MP São Paulo. Então, essa aula de hoje, você vai aprender a mesma coisa que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, vamos lá, família. Caneta e papel na mão e simbora. Olha aí a primeira questão na tela. Questãozinha de 2022. Guarda Civil Metropolitana 2022, obviamente, da Banca MUNESP. Vamos lá, família. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no exercício. Vamos lá. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Beleza? Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50. É isso aí. Qual é o mantra MPP para o método do I-50? Para a primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Vamos lá. Em uma empresa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos. E, entre eles, 20% está de licença médica. Dois demais funcionários, apenas seis estão de licença médica. Ois, o que corresponde a 4% do total de funcionários. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Interpretando aqui a questão, através do método do I-50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Legal? É um probleminha de porcentagem. E, para resolver esse probleminha de porcentagem, nós vamos separar o problema em casos. Ficou muito claro isso. Eu vou ter que separar o problema em casos. Por quê? Tem a galera que tem idade superior a 60 anos e tem a galera que tem idade igual ou inferior a 60 anos. Tem a galera que tem licença médica e tem a galera que não tem licença médica. Então, ficou muito claro que eu tenho que separar esse probleminha em casos. Beleza. Então, já interpretei o problema. E toda vez que eu separo o problema em casos, que você olhar o problema e tem que separar ali o problema em casos, você vai ter que utilizar uma ferramenta matemática. Você vai ter que usar um macete para resolver esse tipo de questão. Aí entra a segunda técnica do método. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, para resolver esse tipo de questão, que você tem que separar em casos, você vai utilizar aí a técnica da ramificação. Esse é o macete que você vai utilizar. A técnica da ramificação. Legal? Então, vai separar em casos, tem que usar a ideia da ramificação. Ramificação. Legal? Ramificar, repete na sua casa. Ramificar para organizar. Só que para aplicar a técnica da ramificação, eu preciso do total. Do total de funcionários. E como é que eu vou encontrar esse total de funcionários? Eu vou encontrar esse total fazendo uma regra de três. Olha o que ele falou aqui na questão. Então, dos demais funcionários, apenas seis estão de licença médica. O que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. Então, eu vou fazer aqui uma regra de três. Antes de ramificar, eu vou fazer uma regra de três para encontrar o quê? O total de funcionários. Então, vamos lá. 6 funcionários corresponde a quanto? A 4%. E x funcionários equivale a quanto? A 100%. Ou seja, 100% representa o quê? O total. Então, 6 vai estar para 4 e x vai estar para 100. Montou a regra de três? Para encontrar o total, eu vou cruzar. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 4x igual a 600. x vai ser igual a 600 dividido por 4 que vai dar 150. Então, família, agora sim. Agora que eu encontrei o total de funcionários da empresa, dá para aplicar a técnica da ramificação. 150 funcionários, aí eu vou ramificar. eu vou ramificar para organizar, né? 150 pessoas. Então, dessas 150 pessoas, eu tenho uma galera que tem idade superior a 60 e eu tenho uma galera que tem idade igual ou inferior a 60. Então, vamos lá. Galera que tem idade superior a 60. Seria o quê? 30%. Então, eu vou pegar aqui, 30% de quanto? De 150. Zero trauma. Facão no zero. Poupou. E multiplica tudo o que sobrou. Marcão, como assim? Vamos lá. Regra geral. Para você fazer cálculo com porcentagem. Regra geral. Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Então, aqui. Poupou. Agora, multiplica tudo o que sobrou. 3 vezes 15 vai dar 45. Legal. Aí, vamos lá. Galera que tem 60 ou menos. Aí, é só diminuir. 150 menos 45. Isso aí vai dar 105. Legal. Já dei uma organizada aqui bonita no problema. Agora, vamos lá. O que ele está querendo no probleminha? Ele quer o número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica. Então, olhando aqui a questão, o que interessa para mim é a galera que tem idade superior a 60. Só que eu quero a galera que está de licença médica. Então, desses 45 aqui, vou ramificar de novo. Tem uma galera que está de licença médica e tem uma galera que não está de licença médica. O que interessa é a galera que está de licença. Então, a galera que está de licença equivale a quanto? A 20%. Então, eu vou pegar aqui 20% de 45. Como é que eu faço essa continha aqui? Quando não tem zero, quando não tem dois zeros para cortar, você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. 20 vezes 45 vai dar 900. 20 vezes 45 vai dar 900. Voltando duas casas, isso daí vai dar quanto? 9. Então, 20% de 45 vai dar 9. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, bravo. Letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, passamos aí pela primeira questão, né? Primeira questãozinha de porcentagem. vamos agora para a segunda questãozinha. Segunda questãozinha é de geometria plana, né? Assunto, áreas e perímetros. Também um assunto que cai bastante aí na prova da VUNESP. VUNESP, Supervisor de Saúde 2021. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. um terreno retangular sublinhar para interpretar com 15 metros de frente foi dividido em dois lotes, 1 e 2, conforme mostra a figura. Aí todo mundo está vendo aí o lote 1, lote 2. Sabendo que o lote 2 é um quadrado com 32 metros de perímetro, a área do lote 1 é igual Então, deixa eu sair daqui para você ver a questão, né? Ele está querendo ali a área do lote 1. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Ele falou para a gente que o lote 2 é um quadrado com 32 metros de perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados, né? É a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados. Então, como o quadrado tem quatro lados iguais, primeiro você interpreta, depois você resolve. Já estou resolvendo aqui a questão. Como o quadrado tem quatro lados iguais, para achar o valor de cada lado, é só pegar o 32 e dividir por 4. Isso daí vai dar 8. Então, cada lado do quadrado vale 8. Legal. Só que isso tudo aqui vale 15. E esse pedacinho aqui vale 8. Então, quanto é que vale a frente do lote 1? A frente do lote 1 vai ser 15, vai ser igual a 15 menos 8, que vai dar 7. Aí, família, um abraço. Por quê? Ele está querendo a área do lote 1. A área do lote 1 vai ser base vezes altura, porque é um retângulo. 7 vezes 8 vai dar quanto? 56. Zero trauma. Olhando ali as opções, gabarito letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, questãozinha tranquilaça de geometria plana, áreas e perímetros. nem fez barulho aqui. Foi lá, marcou o V da vitória e correu para o abraço. De boa. Correu para o abraço. A aula ainda não acabou. Mas, vamos agora trocar uma ideia. De boa. Uma ideia federal. Preciso trocar essa ideia com vocês. De boa. Vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, que é possível sim gabaritar a matemática da Banca Bunespe. Você percebeu isso. Que é possível sim. Mas, é claro, desde que você tenha acesso a um método, desde que você tenha acesso a um método, a um método igual o que o nosso igual um método igual ao que o nosso, o que a nossa aluna Rogéria utilizou junto com seu marido para passar em um concurso lá no estado de Goiás. Esse depoimento te representa. Eu sempre peço humildemente para a galera prestar atenção. Por quê? Muito em breve hoje, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. É aquele momento motivacional. Olha que legal. Sempre desejei esse momento onde deixaria o meu relato sobre a minha aprovação. mas hoje, não só falarei da minha como também a do meu marido. Olha que legal. Juntos, assistimos as aulas do tio Marcão e do tio Renato e é assim que os chamamos carinhosamente. Matemática sempre nos impedia de ingressar no serviço público, mas isso mudou desde que conheci o método MPP. Meu marido, por exemplo, errou apenas duas questões na prova de matemática e essa semana saiu o resultado e nós dois fomos aprovados no mesmo concurso em Goiás. Se você, nesse momento, está assistindo uma aula e vendo esse relato, acredite, você irá também passar. É só questão de tempo. Muito obrigado, método MPP, ou seja, matemática, método matemática para passar. Então, família, é possível sim estudar matemática para passar no concurso, desde que você tenha acesso a um método. Desde que você tenha acesso a um método. Você precisa muito mais que um curso. O que você precisa para passar é de um método, é de um guia, é de um passo a passo. Então, papo reto, se você quer ter o mesmo resultado que a Rogéria, matricule-se agora mesmo num curso, no nosso curso específico para o MP São Paulo. Pois, nesse curso, você terá acesso. Vamos lá. Olha o que você vai ter acesso. A um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca, que você negligenciou a vida toda. vai ter acesso a um módulo de matemática completo para o MP São Paulo, que é aquela matemática que vai estar lá no seu edital. Há um módulo de raciocínio lógico completo para o MP São Paulo. Há um suporte, tira dúvida, tá? Abaixo de cada aula tem o suporte. E mais cinco bônus. Olha que legal. Bônus 1. Você vai levar um CTP com 236 questões. O que significa CTP? Centro de Treinamento de Provas. Nós corrigimos as provas na íntegra para você. Bônus 2. Você terá acesso a um curso de exercícios com 270 questões comentadas. Tá? Esse curso de exercícios, qual é a diferença para o CTP? Que no curso de exercícios, as questões da banca estão separadas por assunto. Legal? Então é mais um bônus exclusivo aí para você. O bônus 3 entra aí os simulados. 14 simulados focados na banca Vunesp com 170 questões de matemática e raciocínio lógico resolvidas. Bônus 4. Um CTP de português. Tá lembrando de brinde aí um CTP de português. E o bônus 5 é incalculável. Você vai levar mais seis meses. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Então se somarmos os valores aqui de tudo que nós oferecemos se somarmos ali tudo seu curso vai sair por mais muito mais de mil reais. Tá aqui o valor. Mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 30 reais e 72 centavos. 30.72. valor promocional. O Júnior está colocando o link na descrição e também aqui no chat. O link está aqui na descrição e no chat. Então matricule-se agora mesmo porque o curso está sensacional e esse curso vai te levar para um outro nível. Se você tiver alguma dúvida entre em contato com o Júnior 9702 99443. Legal? E para mostrar para você que realmente eu estou falando a verdade eu vou mostrar para você agora o curso por dentro. Toda a aulinha agora nós estamos mostrando o curso por dentro porque tem aluno que não acredita. Marcão, está muito bom para ser verdade. então eu vou mostrar aqui rapidamente para você o nosso curso por dentro. Dando aqui um chabunzinho deixa eu ativar aqui a parada eu já vou mostrar aqui para você esse curso por dentro para você ver e crer está aqui curso do MP você vai entrar lá com a sua senha com o seu login vai entrar aqui no curso vai aparecer aqui as disciplinas aí vai ter um vídeo de introdução ao curso é importante que você assista esse vídeo porque aqui nós tiramos todas as suas dúvidas em relação a funcionalidade do curso então é importante que você assista esse vídeo aí vem as disciplinas o curso de raciocínio lógico aí você vai clicar aqui na aula vai aparecer a aula para você assistir é bem fácil vai ter lá o link do material para você baixar está lá o link do material e lá embaixo o suporte para você tirar dúvida vamos supor que você teve dúvida nessa aula você vai colocar aqui o assunto associações lógicas e vai colocar aqui a mensagem a sua dúvida se tiver algum documento ou alguma imagem você vai anexar e depois vai enviar para a gente olha como é fácil olha lá enviou o seu e-mail de dúvida aí damos um prazo aí de até 72 horas para responder mas geralmente nós respondemos no dia seguinte a gente dá esse prazo caso aconteça alguma coisa a gente está calçado aí legal e todas as aulas funcionam nesse esquema está aqui módulo de matemática básica mesma coisa vai clicar lá na aula vai assistir vai ter o material para você baixar e lá no final vai ter o suporte tirar dúvida então você você não está sozinho tá aqui ó matemática a mesma coisa aí você vai clicar lá e é isso vai ter a aula lá embaixo o suporte beleza e isso vai acontecer com todas as disciplinas legal curso de exercícios olha lá como eu falei separado por assunto tem aqui o CTP olha lá tudo bonitinho aqui os simulados a correção de provas o CTP de português e as aulas do YouTube então esse é o nosso curso do MP São Paulo legal então como eu falei o Júnior está colocando aí faça logo a sua matrícula não espere o edital sair né ah Marcão vou comprar o curso quando estiver faltando duas semanas para a prova vou orar por você né aqui não tem milagre aqui existe trabalho e trabalho muito duro legal então família está aí tá já trocamos uma ideia agora é com você a oportunidade está aí vamos lá família a aula ainda não acabou como eu falei tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar deixa eu voltar aqui com a aula para a gente detonar aí qualquer dúvida entre em contato aí com o Júnior vamos lá está aí mais uma questãozinha da UNESP de 2022 vamos lá um terço de um serviço foi realizado por cinco homens que trabalham seis horas por dia durante oito dias o restante desse serviço deverá ser concluído em dez dias e para isso um total de nove homens trabalharão trabalharão o mesmo número de horas por dia dessa maneira o número de horas diárias trabalhadas por cada homem na conclusão desse serviço será então interpretando o problema ficou muito claro que é um probleminha que é um probleminha de regras de três como é que eu sei que o problema é de regras de três porque eu estou comparando ali grandezas é um probleminha de regras de três agora vamos lá primeiro você interpreta depois você resolve vamos lá e para resolver esse tipo de problema nós utilizamos uma técnica nós utilizamos uma ferramenta nós utilizamos uma técnica nós utilizamos uma sete que é a técnica do pergunta que é a técnica do pergunta e inverte Marcão vai usar seta não? não não vou usar seta eu vou usar aqui a técnica do pergunta e inverte pergunta e inverte essa é a técnica que eu vou utilizar qual é a pergunta que você vai fazer? você vai fazer a seguinte pergunta o que os homens irão fazer? o que eles vão fazer? essa é a pergunta que você vai fazer o probleminha e a coluna que der a resposta é a coluna que eu vou inverter Marcão vamos lá monta aí a regrinha de três para ficar mais claro o que você está falando estou sentindo que a luz chegou estou saindo das trevas vamos lá eu vou montar a regrinha de três um terço um terço do serviço um terço do serviço foi realizado por cinco homens trabalhando seis horas por dia em oito dias o restante ou seja se ele fez um terço restou o que? dois terços não é isso? dois terços ele vai concluir isso em dez dias ele vai concluir em dez dias esse serviço será feito por nove homens trabalhando x horas por dia que é exatamente a pergunta do problema então montei aqui a minha regrinha de três agora você vai entender o macete vamos lá pergunta inverte pergunta qual é a pergunta? o que eles irão fazer? a pergunta é sempre essa o que eles irão fazer? o que os homens irão fazer? pô Marcão esses homens eles irão fazer o serviço esses caras aí vão fazer o que? um serviço então eu já vou marcar aqui a coluna o que eles vão fazer? o serviço a coluna que eu marquei a coluna que deu a resposta para a pergunta é a coluna que eu vou inverter então eu vou inverter aqui dois terços fica em cima agora e um terço fica embaixo aí família você não vai acreditar pergunta inverte inverteu a coluna? acabou o problema o que você vai fazer agora? você vai multiplicar embaixo vai multiplicar em cima e vai igualar uma linha com a outra olha que lindo vai ficar um terço vezes nove vezes x vezes dez igual a dois terços vezes cinco vezes seis vezes oito Marcão não acredito pode acreditar facão no nove pô pô vai dar quanto? três organizando a bagunça três vezes dez vai dar trinta então vai ficar trinta x igual ó facão ó será ó no seis e no três ó pô pô vai dar dois organizando a bagunça dois vezes cinco dez dez vezes dois vinte vinte vezes oito cento e sessenta fazendo ali a continha né fazendo aqui a continha vai ficar x igual a cento e sessenta dividido por trinta facão no zero pô pô x vai ser igual a dezesseis terços da hora então qual é a jogada aqui família qual é a jogada aqui eu tenho que dividir dezesseis por três deixa até eu sair daqui pra não confundir tá pra não ficar em cima tá vou colocar aqui só o o m pra você entender que aqui a coluna é a coluna dos homens tá pra não confundir com esse h aqui que é da hora então dezesseis terços da hora então dezesseis terços da hora equivale a quantas horas e quantos minutos vamos lá dezesseis dividido por três vai dar cinco vai dar cinco horas cinco vezes três quinze pra dezesseis tá faltando um uma hora não dá pra dividir tem que passar pra minuto então uma hora corresponde a sessenta minutos sessenta dividido por três vai dar vinte então cinco terços da hora equivale a cinco horas e vinte minutos olhando ali as opções gabarito letra A marco o V da vitória e vai ser feliz e essa e essa é a última questãozinha ah Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí família então eu mostrei aqui pra você que realmente o método MPP é um método que funciona e é um método que vai te aprovar o que você precisa pra sua aprovação então não perca tempo clica aí e matricule-se agora mesmo no seu curso e comece logo a estudar porque a antecipação vai fazer toda a diferença né no seu preparo legal agora vamos lá quer ter acesso ao resumo dessa aula quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações entre agora mesmo para o grupo VIP do MP São Paulo porque daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo pra você lá no grupo e lá no grupo também já é mais uma né mais um local aí pra gente se comunicar você estando lá no grupo a gente vai estar sempre se comunicando né vira e mexe né nós lançamos um curso novo né alguma novidade aqui no matemática pra passar com certeza você vai ser avisado lá no grupo então não é só pra pegar o resumo né é mais uma fonte aí é mais um portal aí de contato legal então entre para o grupo beleza e a nossa mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática aqui pra passar valeu família abraço tamo junto valeu não desista tchau 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 Obrigado.